Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu tenho uma nova escrita e o nome dela vai aparecer aí também, e ela não é só minha escrita, ela é a minha amiga e vizinha também. E ela também pediu que eu fizesse uma osse pra ela, então esse vídeo é dedicado a ela, já deu pra perceber, né? Então, espero que você goste, tá, Ani? E, desculpa a quantidade repetitiva, é porque eu achei que combinou muito, então, se você gostar, você pode usar. Então, fica com o vídeo, dá like, se inscreve, e tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Então, pessoal, foi isso, espero que tenham gostado, e espero que tenham gostado, E se você puder copiar do vídeo, porque se você quiser usar, né? Eu ainda não aprendi, porque eu tô com muitos problemas, tô fazendo muitas coisas, então eu não tive tempo de pesquisar como colocar. E se você quiser copiar do vídeo, pode copiar, espero que tenham gostado, e tchau! E aí, vamos começar o jogo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri